Final do ano chegou, vou sacar os retrovisores Vou gritar bem alto, a favela reinou Vou gritar bem alto, a favela reinou Vou chamar os meus parceiros, mamu de chava e a todas magrela Pode sacar todos os pisca-alerta, arrancar a Rabeto é pião na favela Desde o começo do ano que houve, pedindo um presente pro Papai Noel Que ele mandou um foguete da Nasa幹嘛, da cromada e o nome no papel Se tem radar, o bonde acelera, passa com a roda pra tampar a placa Na garupa o mochilinha é treinado e assim nós roleta por todas quebrada Bolololololo, bolololo, bolololo, então corta de giro Pode mandar a PT vir na bota dentro da quebrada, o bonde dá perdido Polololu então corta de giro Pode mandar o Zervim vir na volta Dentro da quebrada um jodado perdido Pololololu então corta de giro Pode mandar o Zervim vir na volta Dentro da quebrada um jodado perdido E ae Nariz, que presente foi esse que o papai não me mandou enviado, cê é louco Final do ano chegou, vou sacar os retrovisor Tô que tá bem alto, a favela reinou Tô que tá bem alto, a favela reinou Vou chamar os meus parceiros, mamu de chava e a todas magrela Pode sacar todos os pisca, alerta, arranca, a beta é pião na favela Desde o começo do ano que houver, pedindo um presente pro papai noel Ele mandou um foguete da nasa, casa da cromada e o nome no papel Se tem radar o bom dia acelera, passa com a roda pra tampar a placa Na garupa o mochilinho é treinado e assim nó é roleta por todas quebrada Bô-lô-lô-lô-lô-lô-lô Bô-lô-lô-lô, eita, corta de giro Pode mandar a VTV na volta Tá dentro da quebrada o bondido Perdido Perdido